12 horas e 15 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos falar do buraco que se abriu lá na rua Pará, na esquina com a avenida de Jama Batista, foi um vazamento na tubulação de água que causou esse estrago todo. Quem foi ontem lá conferir o momento em que tudo isso aconteceu foi a Marquilze Pereira e é o que a gente acompanha agora na reportagem. O asfalto cedeu e o buraco abriu pela manhã. Por sorte, poucos carros passavam pela área. Ninguém se feriu. A tubulação de água se rompeu, segundo técnicos da Manaus Ambiental. Homens da concessionária de água, da Secretaria de Obras do município e da CIGAS estiveram no local. A CEMIF preferiu não dar detalhes sobre o que aconteceu. Como a gente está com a Manaus Ambiental ainda aqui, fazendo as avaliações, assim que a gente chegar no diagnóstico possível, a gente vai poder passar no local. Foi quase na esquina da rua Pará, com a avenida de Jama Batista, onde fica um posto de combustíveis e por onde passa uma tubulação da CIGAS, que foi monitorada durante todo o domingo. Homens trabalham na área desde ontem. O buraco ficou ainda maior e esse trecho continua interditado. Lembrando que todo mundo fez um monte de piada com o prefeito. É importante esclarecer isso aqui. O buraco não abriu do nada. Foi uma tubulação de água da Manaus Ambiental que fez com que a terra cedesse, porque ela encharcou, rompeu lá embaixo a água. Começou a molhar o barro. O barro encharcou, pesou, cedeu e abriu o buraco. E quem pagou o pato foi o prefeito, que não foi culpa dele. Vamos lá. Marquilze Pereira foi hoje cedo até o local e vai trazer outras informações para a gente, principalmente sobre o andamento da obra e o trânsito na área. Marquilze. Marcia, como você pode ver, o cenário é outro. O buraco muito maior. As equipes trabalham desde ontem. Agora, duas máquinas estão aqui no trecho. Uma escavadeira ali que abriu passagem para os trabalhadores e também porque eles vão refazer toda a rede de drenagem. Essa é uma área muito sensível porque por aqui passa a tubulação de gás, como nós vimos aí na reportagem. Passa também a rede de telefonia. Então, todo cuidado é pouco. Tudo foi desligado, é claro. Mas a atenção é dobrada. Ainda não há uma estimativa de quanto tempo essa obra vai durar. Mas os homens são da Seminf. A prefeitura diz que vai cobrar pelos gastos com essa obra porque ela é de responsabilidade da concessionária de água, já que o problema foi mesmo na tubulação de água. Agora, Márcia, olha, o que eu quero mostrar para você e para quem está em casa é que quem vem aqui para essa área precisa ficar atento ao trânsito. Ainda bem que a gente está no período de férias e como a gente pode ver ali, o trânsito está bem tranquilo. Mas quem vem dali não pode seguir direto, claro. Vai ter que dobrar para a Djalma Batista. Aqui, quem vem na Djalma Batista no sentido bairro, segue direto. Agora, se for cessar o bairro Nossa Senhora das Graças, vai ter que fazer um desvio lá na Rua Ceará, que é aquela que fica do lado do posto de combustíveis. Aí é só fazer o retorno por trás do posto e seguir em direção à Rua Pará, no trecho que não está interditado. A gente continua acompanhando as obras aqui e no Jornal em Tempo a gente conta todos os detalhes. Eu volto com você. Marquinhos e Pereira, lembrando que é uma rua de grande movimentação, com vários restaurantes que fazem confraternizações nesse período do ano e está todo mundo sem água lá. Fora o prejuízo também do posto de combustíveis, que tem acesso de entrada tanto pela Pará quanto pela Djalma Batista. É um prejuízo enorme nesse período. Vamos lá, vamos falar rapidinho de polícia. O homem foi preso nesse domingo depois de quebrar as portas de vidro de uma delegacia. Foi lá na redenção, na zona centro-oeste da capital. Quase toda a vidraça veio abaixo. Foi na madrugada desse domingo. Um homem identificado como Rússio Robert Azevedo, de 35 anos, teria usado um facão para quebrar as portas do 17º DIP, que fica na redenção. Ele estava bêbado, segundo a polícia, e acabou preso. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia nos franceses. Ele vai responder por dano ao patrimônio público. Uma coisa para vocês, o pessoal está destemido, viu? Estão tentando roubar motocicleta de dentro da delegacia, tentaram roubar carro de dentro da delegacia, agora estão quebrando o patrimônio público. O pessoal está ficando doido, só pode ser. Vamos lá, vamos lá, agora premiado no ar. Não? 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 Não. Ô, Cris, meu filho, desculpa, Cris, porque eu pensei que já estava com o dedo aí no botão. A ligação vem lá do Jorge Teixeira, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Atenção. Alô! Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de... Calma aí. A casa de bolo caseiro, está aqui, ó! Está aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Não! Ai! Bolo da casa da vovó Tereza, a primeira casa... Não! Fica na língua, ela vai dar essa produção, a gente vai ter que fazer outro, né? É a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro da cidade. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta em definitivo com a nossa ronda policial do programa da comunidade, inclusive trazendo a notícia de um homem que foi encontrado boiando na área da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. E a polícia já antecipa algumas informações dizendo que ele tinha marcas de agressão física já, já! Música 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 Legenda Adriana Zanotto